Vamos à obra desta semana, vamos aproveitar para resolver um problema grave desta divisão, muito grave para mim, Sr. Carlos, que é esta falta de privacidade que temos na zona dos corredores para a zona de sala. No dia em que eu cá vim fazer a visita fez muita confusão, porque o pai da candidata foi do quarto à casa de banho e o viu. Sentiu um bocadinho que estava ali a mais, não é? A parte da privacidade não está de todo resolvida. Então, resumindo, eu tenho que arranjar aqui uma divisória para este vão de um metro e meio, que não é pequeno ainda por cima, não é? Então, tive a ideia de, no mãoz à obra, vamos fazer uma porta de correr para esta zona aqui. Para isso eu trouxe duas placas de MDF de 80, duas calhas de Loura Merlin que vamos uni-las para ficar com a nossa dimensão total, que precisamos, e um barrote para unirmos, dois barrotes neste caso, por causa da dimensão, para unirmos a calha ao teto, porque a medida da calha mais a porta ainda nos sobrava assim aquele espacinho e tínhamos que combater isso, não é? Acho que é isso. A Rita, de facto, pensou em tudo, mesmo em tudo. Agora, isto é muito simples de fazer. Isto é agarrar nos barrotes, fixar o teto, agarrar nas portas, uni-las, agarrar na calha, pôr no barrote e apenhar as portas, está feito. Só um pormenor, temos que unir as duas. E você trouxe um painel para unir as duas. Para unir as duas atrás. Portanto, é muito simples de fazer isto. Mãos à obra? Mãos à obra! Bom, o que eu estou a fazer é escariar o barrote. Isto porquê? Porque nós temos este parafuso. Significa que o parafuso também não é comprido. Para nós não tem problema nenhum. O que vamos fazer é, para a cabeça poder entrar. Depois de eu escariar, vou furar o barrote de uma ponta à outra, com esta broca, de maneira que o parafuso passe e vá ao teto ser fixo com a bucha. Bom, as calhas já estão aplicadas certinhas. E agora, como vocês viram, juntei estes dois painéis no chão. Escolhi uma superfície direita para que não haja desnível nenhum. E o que é que eu vou fazer? Vou, com este painel que eu tenho aqui, vou pôr um pouco de cola e depois, com parafusos diretos, vai ficar certinho. Bom, a nossa porta está praticamente pronta. Já está unida e aprofusada. Só que, como vamos ter que pendurá-la e esta bandeirazinha é relativamente estreita, o que vamos fazer é, para aplicar esta peça, reforçar a porta. Ou seja, aplicamos isto. E depois aplicamos a peça. E depois aplicamos a peça. E depois aplicamos a peça.